E a gente hoje no nosso Jornal Matinal, numa manhã desse domingo, 11 de dezembro, estamos aqui para entrevistar uma pessoa bem resumível, bem feliz, bem alegre da nossa vida. Raiveiras, como você se sente sendo entrevistada por uma das melhores repórteres de Pirapenas? Muito feliz. Bom, Raiveiras, onde você pretende passar seu Natal, seu Ano Novo e com quem? Vamos passar o Natal na casa da Mames. E você acha certo? Está fazendo bagunça na casa dos outros? Não é a casa dos outros, é a casa do povo, a casa da Mames, é a casa de todos, sempre cabe uma dica. E é isso que você acha? Sim, sim. E o que a Mames fala sobre isso? Ela concorda, daqui a pouco a gente vai até falar com ela para dar esse parecer. Pois é, essa foi a nossa entrevista com Raiveiras, daqui a pouco entrevistamos a Mames. Amanhã o Jornal no mesmo horário, não percam.